Olá, gente linda, tudo bem? Eu sou a Raquel, eu sou a Raquel, e hoje vamos fazer juntas esse vestido para a manheca, esse vestido para a boneca. Então, pega teu cafezinho, teu chimarrão, busca um tecido, um cafecito, tira a banqueta, puxa o banquinho e vamos trabalhar. Nós vamos usar a Anne, latex 295, latex 295, e ele gancho, agulha 175, ok? E nós vamos fazer 42 correntinhas, 42 cadenitas, 42 correntinhas, 42 cadenitas. Nós vamos virar na quarta correntinha, contando aqui, ó, uma, duas, três, quatro. E nós vamos fazer agora dois pontos juntos, duas varetas juntas, ok? Vamos fazer uma sozinha, uma solita, um ponto sozinho, e dois pontos juntos. Duas varetas juntas, tá? Ó, dois juntos, um sozinho, uma solita, dois juntos, e toda a carreira assim. E aqui eu terminei com um ponto, um no no máximo, mas eu vou colocar dois para completar 60, tá? Assim que tenemos 60 varetas. Mas não importa, se a tua ficou um a menos, um a mais, tá? Eu só vou colocar por colocar mesmo. Puxa uma vareta a mais para poner no máximo, ok? Não importa, tá? Quedamos com 60 pontos. 60 varetas. Agora, nós vamos subir... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, seis cadenitas. E nós vamos fazer duas carreiras juntas, tá? Mas eu vou trocar de agulha, ó, 1,75. Eu vou trocar pela 1,5, tá? Por ele gancho, 1,5, ok? Tá bom? Agora, tu conta novamente. Um, dois, três, quatro. Tá? E vamos puxar... O ponto. Tá bom? Vamos virar... Vamos dar uma laçada e vamos vir no mesmo ponto. Nós vamos fazer duas carreiras em uma só. Tá? Agora, nós vamos puxar os dois. Depois, mais dois. Dois mais e o outro. Assim que estamos com duas carreiras juntas. Outra vez, uma laçada. Vamos vir aqui, ó. Puxar o ponto. Outra laçada. Vim no próximo espacinho. Vim no espacito. Ó. Notem como estamos. Agora, nós vamos puxar dois. Dois juntos. Dois juntos mais. Dois juntos. E os dois últimos. Ok? Mire como estamos. Tá? Outra vez. Vim aqui, ó. Nesse que fica... No pontinho, né? Que fica deitadinho. E nesse outro de baixo. De abaixo. Traemos o ponto. Uma laçada. No próximo espaço, ó. Agora, a gente puxa dois. Tira dois juntos. Mais dois juntos. Dois mais. E os dois últimos. Tá bom, gente linda, ó? Vamos fazer toda essa carreira assim. Ok? A ser toda la carreira assim nomás. Estamos fazendo duas carreiras juntos. Tá bom, gente linda? Ou seja... É... Em vez de fazer duas carreiras, né? A gente faz as duas de uma vez só. Tá bom? Em vez de hacer duas carreiras... Estamos haciendo las dos de una sola vez. Tá bom, ó? Dos em una. Ok? Mire como está quedando. Vamos trabalhar toda essa carreira assim. Estou chegando no final. Lembra que eu falei um dia, em um vídeo, Se de repente tu estás fazendo pontos normais, tá? Se estás fazendo varetas normales. Carreiras normales, assim, de uma nomás. E de repente, te falta um ponto. Te olvidas. E salta daqui para cá. E deixa um ojito. É de essa maneira. Se acuerda que eu disse que eu ia ensinar como... É... É... Hacer o ponto de abaixo para... Para tapar. Para cerrar o lojito que quedou por la falta de la vareta. Ok? Para fechar o pontinho lá, né? Que ficou o buraquinho por falta do ponto. Dessa mesma maneira, tu tampa aquele que saltou aqui, tá? Que pulou, que tu esqueceu. Tá bom? Às vezes acontece, né? Da gente esquecer um ponto, pular, né? Tá bom? Ó, e não é difícil, né? Ok? Ó, e nós fizemos duas carreiras em uma. Ok? E sim, nós duas carreiras em uma sola. Viste como quedou? Agora, vamos fazer uma correntinha e vamos voltar, ó. Aqui na abertura, tá? Onde tá aberto, ó. Na esquinita. E fazer um ponto no meio do ponto... Um ponto baixíssimo no meio da vareta, ok? Um aqui em la base. Outro em meio da vareta. Eu falo no meio assim, mas se tu tiver dificuldade, tá? Se tênis dificultar, pode ser assim na massa. Sem problemas, ok? Outro aqui na base. Notem que a gente ficou com três carreiras, né? Fizemos duas carreiras, no caso, né? Tá? Fizemos duas carreiras, peroquedamos com três. Mire. Uma, duas, três. Tá bom? Aqui, nós vamos fazer uma correntinha. Vamos vir aqui no ponto. Ok? E vamos fazer essa carreira, ó. Agora, pulando uma aqui, ó. Saltando. Tá? Fazendo um... Esse ponto fica do ladinho. E esse a gente pula. Saltamos esse. Tá? Outro do lado. Aladito. O outro, a gente pula. Saltamos. Vamos fazer toda a carreira assim. E aqui, pra descer, vamos fazer como fizemos aqui, ok? Trabalhando. Terminei toda a carreira, né? Da cintura. E ficou assim. Agora, vamos fazer uma correntinha. Colocar o ponto junto. Ok? Outro do lado. Tá? Aqui, ó. No próximo, nós vamos colocar dois juntos. Ó. Dois pontos juntos. Um sozinho. Um no solito. E dois pontos barritos juntos. Um ponto sozinho. Um no solito. E dois pontos juntos. Toda a carreira assim. Eu terminei a carreira com um ponto sozinho. E dois pontos juntos, tá? Um ponto solito. E dois juntos. Dois. E um. Ok? Toda a carreira. Agora, nós vamos fechar. Ok? Vamos cerrar. Quando ele pontou o deslizante. Vai ficando assim. Nós vamos subir. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis pontos. Seis correntinhas. Seis cadenitas. Dá uma laçada. E vão vir na mesma. No mesmo lugar. Nel mesmo espacito. Agora, vamos passar um, dois. Um no, dois. E fazer a mesma coisa agora, né? Com o ponto. E um, dois, três. A mesma coisa que eu digo, porque ele vai ficar igual, tá? Lo mismo que digo, es que vai quedar igual. Uno, dois, saltando ao terceiro. Fazer o ponto. Uno, dois. Três cadenitas. Três correntinhas. E nós vamos fazer toda a volta assim. Ok? Terminei aqui. Tá? E nós temos 30 lequezinhos desse, tá? 30 abanicos assim. Tem que ter 30. Ou seja, tem que ter números pares. Tá bom? Tem que ter números pares. Pode ter 28, 32, 34. Pero números pares. Ok? Por quê? Porque estamos cerrados. Tá? Está cerrado. Se tiver abierto, se fosse aqui, nessa parte, teria que ter números ímpares para quedar iguales. Mas, como está cerrado, como está fechado, nós temos que ter números pares. Não esqueçam disso, tá? Se, acaso, aqui o teu deu 29, vamos descer, tá? Que te deu 29. Põe no outro apertadito, tá? Coloca o outro bem apertadinho, diminui um ponto aqui, mas coloca os 30, tá? Ó. Vamos dizer que te deu 29, tu coloca um ponto aqui, vamos dizer, tá? Não tem problema. Ok? Então, tem que dar números pares, tá? Vai que tener números pares nomás. E cerrando com aquele ponto desliçante. Tu pode contar aqui, ó. Um, dois, três, subir e fechar, tá bom? E ficou assim a nossa volta. Agora, vamos vir no ponto, no próximo, né? Ou seja, onde a gente fechou, subir com ponto baixíssimo, ou o ponto baixo, tanto faz, tá? Ou assim, ok? E vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu tô com a agulha 175. Ele ganchou o 175. E fazer igual fizemos aqui, ok? Ficou assim. No próximo, nesse lado dito, vamos fazer um ponto. E fazer um, dois, três, voltar. Ó, opa, vamos segurar bem aqui, né? Voltar e fazer um picô. Fazer mais um ponto. Uno, dois, três e um picô. E a mesma coisa. Um picô. Vai ser la vareta normal. E um picô. Ok? E mire como está quedando. Fazer mais um. E um picô com três. Tu pode fazer com dois também. Depende do teu ponto. Tá? Ó. E nós temos dois, quatro, seis. Seis pontos. Nesse último, aqui, eu não vou fazer o picô. Tá? Ó. Então, nós temos cinco picô. Um, dois, três, quatro, cinco. E seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ok? O próximo, nós vamos fazer... Esse ponto normal. Tá? Eu vou colocar dois agora. Dois cadenitas. Ok? O próximo vai ser esse com picô. Tá? Então, nós vamos ter um ponto assim, com um leque normal, né? De dois pontinhos só. Tá? O outro, vamos fazer os seis pontos com picô. Com cinco picô. O outro igual. O outro igual a esse. E vamos seguir toda a la volta. Trabajando. Eu fiz a volta toda. Toda la vuelta. E notem, tá? O porquê dos números pares. Ok? Por que tenemos números pares? Hay que tener números pares. Porque empezamos con esse e terminamos con esse. Ok? Se hubiera números ímpares, se tivesse números ímpares, a gente ia terminar com dois iguais. E não pode. Tá? Então, se o trabalho tá fechado, tá? Se está cerrado aqui, hay que tener, se essa envolta, números pares. Ok? E ficou assim a nossa volta. Aqui fechando. Ok? Com o ponto baixíssimo. E ficou assim. Agora, a próxima carreira vai ser diferente, tá? Vamos a ser diferente. É distinta a carreira. Vamos fazer aqui, ó. Um ponto, né? Como a gente começa. Nesse, uma, duas correntinhas, duas cadenitas, e um ponto bajito. Tá? Ó. Ok? Nesse aqui, donde tenemos seis, nós vamos repartir no meio, três para cada lado. Ok? Virar. Ó. E no meio, nós vamos fazer igual antes. Agora, com um, dois, três. Ok? E voltando nele. Tá? Ó. Três para cada lado. Nós pegamos no meio. Ok? Nesse aqui, e nesse abanico de dois pontos, vamos fazer um ponto, duas correntinhas, e um ponto. Tá? E ficou assim. Nesse outro, ó, que tenemos seis, ponemos três para cada lado. Ok? E venimos allá, ó, en el medio. Tá? No meio. E fazemos um, dois, três cadenitas, volvemos a ser el abanico en el medio. Tá? E vamos fazer toda a carreira assim. Ok? Fiz toda a carreira. Agora, chegando onde começamos, tá? Eu já posso vir aqui no meio mesmo. Tá bom? Ó. Ok? E ficou assim, toda a carreira. Tá? Fizemos o leque aqui, né? Aqui, o leque sozinho, então, tem o leque sozinho aqui, vamos dizer. Eu fiz dois pontos, um ponto baixo, duas correntinhas, e mais um ponto. dois pontos, tá? Embaixo do leque esse com picô, ficou assim. Tá bom? Agora, nós vamos aqui subir normal. Já tem um, dois, três, três, cinco, ok? Agora, pode ser com cinco, tá? Ó. E vamos fazer normal, ok? No meio desse, que a gente fez os dois pontinhos. Então, em cima, os dois pontos barritos, e as duas cadernitas. Nesse aqui, ó, que tá aqui, nós vamos fazer como a gente fez antes. Os seis pontos, né? O picô, né? Com cinco picôs, ok? E lá, seis varetas, tá? E nós vamos trabalhar, assim, várias carreiras. O tanto que tu quiser, tá bom? E o tanto que eu fizer, eu te falo, eu mesma ainda não sei quantos eu vou fazer, tá? Eu não sei quantas vou fazer, porque estou fazendo isso agora contigo, e, e, em sério que não sei, não sei. Assim que, aqui, cinco. Em sério que não sei, assim que, quando termine, te lo digo, ok? Te lo cuento. Seis pontos, seis e cinco picôs. Um, dois, três, quatro, cinco. E um ponto, dois, três, quatro, cinco, seis, ok? E aqui, igual, tá? Ó, esses dois, aqui no meio, a gente faz o ponto, tá bom? Que pode ser com dois, no meio, tá? Vamos trabalhar assim, então, várias voltas, tá? A próxima volta, a outra volta, hacemos como hicimos esse, tá? A outra volta, depois dessa, vai ser igual a essa, tá? E lá que sigue, igual a essa, e vamos fazer quanto queremos. trabalhando, gente linda, trabalhando, minha gente linda, tá? Bom, gente linda, e aqui, eu fiz doze carreiras, doce, vueltas, connesso, connesso, crespito aqui, ok? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doce, aqui, tá bom? Doze carreiras de crespinho, claro que tem a outra de baixo, né? E agora, essa última carreira, tá? Eu não tô fazendo esses dois pontos, tá? Aqui, ok? Os dois aqui nessa parte, tá bom? Eu tô fazendo dois pontos baixos só, ok? Ó, fiz na outra carreira aqui, pontos baixos, tô fazendo, tá? Pontos baixos. Nós vamos terminar isso aqui, e, os perritos estão ladrando em la calle, tá? Ó, aqui tem dois pontos, eu vou colocar sem as correntinhas, sem cadenitas, tá? Dois pontos, ok? Aqui, fazer esse final, né? Que são os pontos com os picôs, ok? E tu te inscreve no canal, ativa o sininho, pra receber notificações dos novos vídeos, suscrito no canal, ativa o timbre, la sineta, la campanita, e no outro vídeo, escreve vídeos noivos todas as semanas, ok? Não te esquece, que tem vídeos novos todas as semanas. E tem a minha página no Facebook, Pinterest, Instagram, Raquel Gaúcha Crochê, em qualquer uma delas. Me segue lá, tá? Vai lá ver, tem muita coisa pra te ver e fazer comigo também, tá bom? Ok? Ó, terminando aqui, né? E aqui, aqueles dois que a gente automaticamente ia fazer esses aqui, nós vamos só fazer dois pontos. Ok? E terminando, eu vou puxar aqui, ó, um, dois, fazer duas correntinhas, vou cortar, ok? E já te mostrar como ficou. Tá bom? E ficou assim, a nossa saia. Tá? Aqui, nós vamos puxar pra trás, ok? Eu vou pegar uma agulha e 25, sempre me gusta tener um gancho mais delgadito, cerca, para ser isso. Ok? É bem mais fácil, tá bom, gente linda? Tá? E vamos puxar sempre pra trás, todas as vezes que tu cortar o fio, tu faz isso, tá? Nem deixa pra depois, né? Às vezes a gente deixa e fica, depois fica com preguiça, né? Não dá flojeira, se derrama pra depois, para sacar todo para trás, ok? Para poner no certo, tá? E vai no Pinterest, tá? Me segue lá, tu vai ver muita coisa que tu não viu no canal, que eu fiz antes, né? e no Instagram também, tá? Eu te espero, me segue lá, ok? Vou ficar muito feliz de ver teu nome lá, ok? Tá bom? Ó, essa partezinha, eu vou cortar esse pedacinho, né? Laebrita, Laebrita, tá? O pedacinho que sobrou, a gente corta fora. E a nossa saia ficou assim, ok? E tu sabe, né? Os enfeites são a teu gosto, ok? Sempre a teu gosto, tá? Não esquece. Esses crespinhos, ó, eles estão pra cima, né? Tu pode sim puxar eles pra baixo, tanto faz, ó, eu acho que eles ficam bem legal, né? Eu vou pegar a agulha um e meio, tá? Ele gante ou um e meio, como eu sempre falo, eu gosto de usar várias agulhas, tá bom? Tu usa as que tu tem, tá? Se tu tem só uma, usa ela, não tem problema, tá bom? Eu já tive só uma, eu sei como é que é, tá? A gente se vira, né? Vou pegar aqui, ok? Ó, eu vou fazer o ponto do lado, ponto baixo, aqui eu vou pular um, vou exaltar um, ok? E vou pular mais um, tá? Ó, esse fiozinho, eu sempre gosto de deixar ele por baixo ali, tá? Agora, vamos fazer de um em um, de um no a um, ok? Só pontos baixos, com paciência, né? O crochê requer muita paciência, principalmente roupa de boneca, né? boneca Barbie, outra boneca menor, tá bom? Vamos fazer até o final, mas aqui nós vamos tirar três, um, pular de novo, três, tá? Três pontos, aqui diminuir, igual fizemos, aqui no começo. Cheguei aqui no final, do lado da cintura, ok? Vamos fazer uma correntinha, eu vou colocar no mesmo lugar aqui, ó, tá? E nós vamos descer aqui atrás, tá bom? vamos fazer toda a volta, até chegar aqui outra vez. Cheguei aqui em cima, no final, e a volta toda ficou assim, ok? ó, tá bom? Aqui as costas, a espalda, e a cintura. Eu vou subir um, dois, fazer juntinho aqui, ok? Vamos fazer duas correntinhas, duas cadenitas, e saltar dois. Uno, dois, e vamos fazer aqui, um, ó, sem tirar da agulha, dois, e três pontos. Nós temos quatro na agulha, né? A gente tira tudo junto. Uno, duas cadenitas, saltando dois. E a mesma coisa, ó, sem tirar da agulha, sem sacar de gancho. Agora, assim, sacamos todo, ok? Vamos fazer toda a carreira, assim, da cintura. Chegando aqui no final, fazendo os dois pontos. Nós ficamos com seis vezes de três, tá? Tirando esses dois, e dois, ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá bom? Seis vezes de três varetas. Vamos subir uma, duas correntinhas, duas cadenitas, virar. Aqui, a gente faz junto também, tá? só duas. Duas correntinhas, ok? Aqui em cima, tá? Ó. É vermelho aqui pelos pontos. a gente continuou fazendo, né? Vamos continuar fazendo os três juntos. Dois cadenitas. Pode ser um espacinho aqui, ó, que tu tá vendo, né? Um espacito. E vamos fazer um pouquinho mais, e depois ele tá dessa mesma maneira, ok? Bom, e eu fiz três carreiras só. Uma, duas, três. Assim. Agora, nós vamos fazer uns aumentos. Um, dois. A gente vai ter que aumentar, né? Tá bom? Então, sempre que eu te falar, vamos fazer mais um pouco, assim, tu nunca desliga. Sempre me espera um pouquinho. Dá uma olhadinha no vídeo, segue olhando, tá? Aqui eu fiz duas correntinhas, e eu já vou fazer aqui, tá? Ó. Igual, tá? Duas correntinhas, e vou fazer aqui também, tá bom? Então, vai ser aqui também, dois, três, para aumentá-lo bem, essa parte. Aumentá-la. Ó. Tá bom? Então, em cada espacinho, e também no meio, nós vamos fazer assim. Agora sim, vamos fazer essa, e um pouquinho mais, tá? Trabalhando. E agora, nós ficamos com 13 vezes de três, tá? Ó. Uma, duas, três, três C vezes de três, ok? A gente tinha seis, né? Tá bom? Mas nós vamos continuar assim agora, tá? Ó, um, dois, sempre subindo dois, tá? Que é pra não ficar muito esticado aqui, né? Tá bom? Tá? Fazer duas correntinhas, e agora sim, nós vamos fazer só em cima, tá? Solo em cima. ok? Em cima de los tres puntos, tá? Uno, dois, e em cima del otro. Tá bom, gente linda? A gente não vai fazer no meio agora, tá? Só aqui. Ok? E vamos fazer um pouquinho mais assim, mas só em cima dos três. Em cima de los tres puntos, ok? Eu fiz três carreiras, uma, duas, três, com os treze, tá? Agora, nós vamos mudar um pouquinho. Lembrando que eu tô fazendo esse vestido aqui contigo, tá? Eu não tenho uma cópia dele, ok? Não tenho uma cópia desse vestido. Eu estou e acendo contigo. Aqui, até fazer ponto baixo, mas não vou fazer, tá? Ó, vou fazer ponto baixíssimo. Aqui, ok? Fazer outro. Aqui, fazer um. Aqui, fazer dois. Um entre os dois, os três pontos, né? Aqui, dois. Aqui, um. Tá bom? E nós vamos chegar aqui, ó. Tem um, dois, três. De três pontos, né? Esses dois são os primeiros, né? Tá bom? Então, agora, fazer esse aqui, vamos chegar aqui, e vamos subir um, dois, três. Agora, são três, ok? Uno, dois, três. Acer, dois, três juntos. Duas correntinhas. Fazer esse aqui. nós vamos subir um, dois, três, virar e fazer a mesma coisa, ok? Só trabalhando assim, agora, essa parte. Solo eso nomás, e sempre subindo a hora com três cadenitas. Uno, dois, três, ok? Virando. E fazer algumas carreiras assim, tá? Hacendo algumas carreiras assim. Ok? Sempre subindo três. Vamos subir um pouquinho assim, um pouquinho, lembrando que nós deixamos, ó, esses dois, um, dois, três, tá? Aqui, nós vamos fazer a mesma coisa, deixando os dois, um, dois, três, pegando esses dois, e vamos deixar três no meio, tá? Esses dois, e vamos subir também um pouco mais, tá bom? Trabalhando. E eu fiz seis carreiras, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis carreiras, aqui também eu fiz seis, e já fechei, tá? Ok? E nós vamos fechar essa aqui também, deixando só uma no meio, igual nós deixamos aqui, tá? E fechar nessas duas aqui, ok? Ó, virando, ok? Tu pega o ponto, eu já vou pegar daqui, ó, porque eu puxei um ponto, né? Aí, tu pode fechar com agulha de costura, tá? Pode ser raro com uma agulha de cocer, ok? Não importa, aqui, pôr num ponto, pôr num ponto, em meio, e aqui podemos poner dois, ok? Para cerrarlo bem, deixarlo bem, bem precito, tá? mas tu pode fechar com um tocha melhor, tá bom? Ok? E ficou assim, tá? Ó, ok? Agora, vamos vir aqui atrás, ok? Começar, eu tô com a mesma agulha, a um e meio, tá? Mas tu pode usar essa aqui também, não tem problema, tá bom? Se tu tem só ela, tá? Ó, fazer um ponto, aqui tem outro ponto, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, que nós vamos ter que colocar botões, tá? Ok? Com uma agulha de costura, né? Uma agulha de cocer. Assim que, vamos venir aqui, em meio de la vareta, agora, colocar um ponto na base, outra, no meio do ponto, né? No meio do ponto alto, e no meio de la vareta, e aqui, a mesma coisa, tá? Uma base, um no meio do ponto, e nós vamos fazer duas casas para botão, tá? Duas casas para botones, ok? E o outro vai ser bem, mais abaixo. Tá bom, gente linda? E vamos seguir confiando em Deus, tá? Não esquece disso, tá bom? Ok? Vamos seguir, crendo, que Deus, está com nós outros, tá bom, gente linda? Vamos seguir, crendo, que Deus, está com nós outros, ok? Ó, aqui, tem um em cima, aqui chegamos na cintura, nessa parte aqui, que eu fiz antes, né? Nós vamos fazer a outra, é, casa para o botão aqui, então, fazer uma, duas, três, quatro, cinco, e vão vir do lado, ok? Mas aqui, eu já vou descer com ponto baixíssimo, porque nós já fizemos o ponto baixo, tá bom? Ó, aqui vamos barrar com o ponto deslizante, ok? Tá? E vou fazer até em cima, assim, dois botones, não mais. Vamos subir até aqui, com o ponto baixíssimo, até aqui, e depois aqui, vamos fazer como nós fizemos aqui, ok? Trabalhando. Ele ficou assim aqui atrás, tá? As casas dos dois botões, pelos botones, chegamos aqui em cima, fazer uma correntinha, e vim no mesmo, mesmo ponto, fazer ponto baixo, outro ponto, agora, chegando aqui na base, ó, tá? Nós vamos fazer um ponto, ok? Fazer uma correntinha, e vim no meio do ponto, né? No meio da, no meio da lavareta, outra correntinha, o ponto na base, outra cadenita, tá? Porque aqui nós temos, nós estamos na parte da manga, tá bom? Ou seja, na parte que vai no ombro também, né? Pra não ficar esticada, tá bom? Não ficar muito esticada. Então, a gente faz uma correntinha, um na cadenita, um ponto no meio do ponto, um na cadenita, e o ponto na base, tá bom? Vamos trabalhar assim, essa parte, tá bom, gente linda? E como eu te falei, né? Como eu tava falando, vamos seguir confiando em Deus, tá? Deus tem o melhor pra nós, tá bom? Ali que às vezes a gente passa alguma, algum perrengue, como a gente fala aqui no Brasil, né? Tá? Passamos por algumas coisas, pero Deus está com nosotras, tá? Deus nos ha olvidado, tá bom, gente linda? Deus não esqueceu da gente, tá? Deus não esqueceu de nós, tá bom? Ó, aqui, eu vou colocar um ponto no meio, tá? E um aqui no meio dos três pontos. Um só no meio, a gente tem duas correntinhas, mas eu tô colocando um ponto só, tá? E é isso, gente linda, tá? Entregamos a nossa vida na mão de Deus e confiar nele, tá? Agradecer já, vamos seguir agradecendo, tá bom? Tá? aqui eu já vou fazer uma correntinha e subir, tá? Vamos seguir agradecendo já, tá? Começar a agradecer, né? Por tudo, pelo que Deus tem nos dado, pelo que Deus vai dar pra nós, pelo que ele tá esperando, né? A hora de entregar pra gente a nossa bênção, tá bom? E é isso, vamos seguir confiando e... e fazendo o nosso crochê, tá bom? Vamos fazer toda a volta até aqui. Eu terminei aqui, cortei o fio, tá? Vamos colocar pra dentro e nós vamos começar aqui outra vez. Eu deveria ter começado por aqui, ou seja, eu deveria ter feito a casa do botão, eu deveria ter feito a casa do botão aqui, pero no hice, ok? Assim que, por isso, cortei lilo e estou impressando aqui outra vez, tá bom? Tá? Fazer uma correntinha, tá? Vou fazer ponto baixíssimo, ok? Ponto deslissante, tá? Ok, ó. Mas agora, notem que aqui tem dois pontos, tá? Nós vamos fazer em um deles, ok? Ó, vamos saltar o nó, ok? E fazer o ponto baixíssimo, tá bom? Ó. Tá? Vamos fazer em toda a carreira assim. Por enquanto, eu dou uma errada aqui, tá? Como eu digo, eu não sou a melhor, não sou a certinha, não sou melhor do que ninguém, tá, gente linda? Ok? Notem que a gente tá pulando um, tá? Eu sou só eu, tá? Sou a Raquel, que gosta de fazer crochê, que gosta de estar aqui contigo, aqui também, vamos pular um, tá? E é isso. Vamos seguir fazendo o nosso crochê, sempre aprendendo, tá? Porque eu aprendo cada dia. Aqui a gente tá pulando, ó, saltando um. eu aprendo todos os dias aqui, tá? Aprendo contigo, tá bom? Então, nós vamos fazer até aqui, assim, tá bom? Vamos pregar o botão agora, tá? Os botões, os botões. agora voltando com a agulha de um sete cinco, mas tu pode sim fazer com essa, não tem problema, tá? Pode desacerto com o outro ou com o Nuna no mais, ok? Vamos trabalhar aqui a manga, tá? Ó, nos espacitos, é nos espacitos que tenemos. Eu vou subir um, esse aqui eu enrolo junto, dois, três, e fazer igual a gente tava fazendo antes. Dois espacinhos, duas correntinhas, duas cadenitas. Lembrando que nós estamos debaixo do braço, abaixo do braço. Aqui nós vamos fazer em cada um, tá? Ó. Ok? Sempre com duas correntinhas de separação. Em cada um nós vamos fazer e fazer toda a volta. Só assim. E nós ficamos com nove vezes de três, tá? Nove vezes. Tá? Até aqui, ó. Tá bom? Vai ser o último e nove. Nove vezes de três. Vamos fechar. Fechar aqui, ó. Ok? Vamos subir com três agora, tá? E vamos seguir em cima, igual. Igualito em cima antes. duas correntinhas e em cima outra vez. Tá? Vamos trabalhar um pouquinho assim, ok? Ó, duas correntinhas. E aqui, lembrando que eu tô fazendo essa parte bem aqui nesse espacinho do cantinho aqui, tá bom? E duas correntinhas e fechando. Cerrando. E tá ficando assim. Vamos fazer mais uma carreira? Tá? Vamos na volta mais. Eu fiz três carreiras. Uma, duas, três. Agora, vim aqui na correntinha com um ponto baixo nas cadernitas. Outro na outra, tá? De um em um. Fazer todas as correntinhas, porém, um ponto em cada uma, tá? Um ponto em cada uma. virando. Ok? Nós vamos ficar com nove pontos. Lembrando que tem que passar a mão da boneca por aqui, tá? O braço dela, ok? Se tu achar que vai ficar muito apertado, tu coloca mais pontos, ok? Tá? Não diminui tanto, ó. Mire. Ok? Agora, nós vamos fazer passando pra cá, nós vamos fazer duas correntinhas e colocar no mesmo. Tá? Fazendo o outro, duas cadernitas e é nele mesmo. Ok? Tá? Ó, coloca dois pontos no mesmo lugar. Um ponto duas correntinhas e o ponto no mesmo lugar. Tá bom? Fazer toda a volta e a outra manga igual, ok? E nós ficamos com nove picôzinhos, tá? Ó. No ebê. Ok? Agora, vamos puxar daqui pra cá. Cortar. Ok? E ficou assim. E vamos fazer agora, sim, a outra manga igual, ok? Terminando a segunda manga. Ah, lembrando que aqui tem nove, tá? E tu vai me dizer, Raquel, são seis carreiras e dois espaços, mas eu coloquei dois aqui, ó, bem no cantinho, tá? Dois no espaço, dois aqui e comecei a colocar aqui. Então, deu nove vezes de três, tá? No ebê, ok? Vamos terminar essa manga igual essa aqui. Aqui nós temos alguns enfeites e tu coloca o que tu quiser, tá? O vestido ficou assim, ok? Nós vamos enfeitar ele, tá? Mas cada uma enfeita a seu gosto. Vamos colocar a cola de silicone nos enfeites como a gente quiser, tá bom? E o nosso vestido ficou assim, né? Usei a cola de silicone, tá? Coloquei uma bota nela, né? Coloquei uma saia de filó, tá? Uma falda, uma pojeira, abarrou. Já tem um vídeo que eu fiz da saia, link tá na descrição e aqui tem um suporte, tá? Um suporte para que ele se queira ter que, tu boneca, tá bom? O link tá na descrição também, tá gente linda? Esse vestido eu fiz em homenagem a Ambra, que é uma guriazinha italiana, tá? Uma italianinha, neta da minha amiga Viviana, tá bom? Mas em português o nome do vestido é Ambar. Um beijo para a princesa Ambra da Itália e um beijo para todos vocês também, tá bom gente linda? E se tu gostou, curte, te inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações dos novos vídeos. Se tu gostou, dime, se inscreve no canal, ativa o timbre, a campanita, a sineta e não te esqueça que há vídeos novos todas as semanas, tá? Ah, e aqui nós temos com 13 carreiras com esse crespito, ok? Esse se queda para cima, se queres poner para baixo, pon no mais. Tá bom gente linda? Muito obrigada por tua companhia, muitas graças, Deus te bendiga, Deus te abençoe, hasta pronto, até a próxima, tchau! Tchau!